A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em Direito Público, aprovou uma nova súmula sobre a incidência de ICMS em transporte interestadual. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do STJ. De acordo com a nova súmula de número 649, não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. O novo enunciado será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, segundo o Regimento Interno do STJ.